Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. E nós vamos começar com o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que decidiu reduzir novamente a taxa de juros em um ponto percentual. O repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, foi a sexta queda consecutiva promovida pelo Banco Central desde outubro do ano passado. Com a queda desta quarta-feira, a taxa básica de juros da economia passa a ser de 10,25% ao ano. O Banco Central apresentou duas justificativas para a redução desta quarta-feira. A primeira é a percepção de uma redução generalizada de preços no mercado. E a segunda são as projeções feitas semanalmente pelos 100 maiores especialistas em economia no país e apuradas pelo boletim Focus do Banco Central, que até agora prevê uma taxa de inflação para 2017 em torno de 4% abaixo do centro da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional para este ano, que é de 4,5%. Lembrando que a taxa básica de juros é uma referência para todas as outras taxas cobradas no mercado, Roberto. Seja no financiamento de um carro ou imóvel, nas parcelas, num crediário, numa loja ou mesmo em empréstimos feitos por empresas para ampliar os negócios. É por isso que juros menores tendem a impulsionar tanto o consumo quanto a produção. Outra consequência da taxa básica de juros é uma competição entre as instituições financeiras. Por exemplo, nesta quarta-feira, logo depois que o Banco Central anunciou essa redução de um ponto percentual, na Selic, o Banco do Brasil também anunciou redução nas taxas cobradas em empréstimos e financiamentos, tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Os investimentos e financiamentos em infraestrutura foram temas do Fórum de Investimentos Brasil 2017, em São Paulo. Ministros, representantes do Programa de Parcerias de Investimentos e diretores do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, garantiram que parcerias entre setor público e privado vão impulsionar o crescimento e a geração de empregos. A investidores nacionais e estrangeiros, representantes do governo apresentaram as oportunidades em áreas como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, petróleo e gás. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência destacou que hoje existe um novo formato de associação entre os setores público e privado por meio do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Não havia outra alternativa, se não criar um ambiente de negócios favorável para que houvesse uma participação da iniciativa privada, do capital privado, em programas de infraestrutura que eram, que são, programas altamente geradores de emprego. Com medidas para dar mais transparência e concorrência, maior governança, além de regras claras e atrativas para os investidores, os resultados já têm sido percebidos, como nos bem-sucedidos leilões de aeroportos e eletricidade. Isso melhora a financiabilidade, reduz a necessidade de capex, de investimentos de capital, num primeiro momento. Trabalhamos também com taxas de retorno mais próximas da realidade do mercado e estimulando a competição. Durante os debates, especialistas afirmaram que o país tem demanda por infraestrutura e a implantação dessa infraestrutura, além de atrair investimentos e gerar emprego e renda, pode melhorar a competitividade dos produtos brasileiros e a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil reforçou que este é o momento certo para se investir em infraestrutura no Brasil e que há bons projetos no país. Nós tivemos um incremento de mais de 500% de capital externo investido em projetos de infraestrutura do Brasil. Nós temos um programa de parcerias de investimento, o PPI, um programa criado pelo governo do presidente Michel Temer, com foco na infraestrutura e que até o momento está absolutamente dentro do cronograma, garantindo previsibilidade para o investidor, segurança jurídica, que é isso justamente que o investidor de longo prazo precisa e ele tem sido um sucesso. Maneiras de tornar o Brasil mais competitivo, diminuindo a burocracia e melhorando a eficiência, tanto no agronegócio como no comércio exterior. Temas também tratados durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017, realizado em São Paulo. Setor líder em exportações, o agronegócio foi tema de um dos mais concorridos painéis do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Ao lado de representantes de empresas de tecnologia e insumos agrícolas, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, defendeu o uso da tecnologia para o aumento da produtividade da agricultura brasileira. Além do uso da tecnologia para aumentar a produção, outra forma do Brasil ampliar a participação no mercado mundial de alimentos, segundo o ministro Blairo Maggi, é abrir as portas para a importação de produtos de outros países e assim ampliar o número de parceiros comerciais no mundo. Para o ministro, quem quer exportar não pode ter receio de importar. Nós no Brasil temos uma grande dificuldade, é permitir a importação de alguns produtos para melhorar a qualidade dos nossos produtos e para fazer com que as nossas fábricas sejam tão competitivas quanto o resto do mundo. Então, ainda o Brasil precisa aprender que mercado, comércio, tem duas mãos. O container que leva é o container que traz. E a abertura do mercado interno como moeda de troca para o aumento das vendas de produtos brasileiros para outros países foi o tema do painel que teve a participação do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Marcos Pereira defendeu a celebração de acordos bilaterais de comércio e a modernização do Mercosul como formas de ampliar o comércio exterior do Brasil. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços explicou que o governo brasileiro tem realizado mudanças e ajustes como a criação do Portal Único de Exportações e o programa Rota 2030 voltado para o setor automotivo. O Portal Único do Comércio Exterior, que é uma grande iniciativa e a implementação desse portal está plenamente vigente no Brasil, ela permitiu com que o Brasil não caísse dois pontos no doing business deste ano e já está plenamente funcionando o módulo exportação modal aéreo e estamos prontos para colocar no ar o modal marítimo e terrestre. O presidente Michel Temer participou hoje do lançamento do Plano Safra Plurianual. Uma das metas do plano é agilizar a regularização de terras para os agricultores familiares. Paulo nasceu no campo, de onde nunca saiu. No município de Cristalina, em Goiás, tem um pequeno rebanho para a produção de leite e cultiva verduras, frutas e hortaliças que vende na feira da cidade. A propriedade faz parte de um assentamento, mas assim como outros produtores no local, ele ainda não tem a escritura das terras. Umas 120 famílias já tituladas, umas 10 famílias já escrituradas e umas 70 sem título. E dentro dessas 70, tem umas 20 que não tem documento nenhum. A documentação da propriedade é importante para a obtenção de crédito rural. Por isso, a regularização fundiária é um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado pelo governo federal. Nossa meta é titular 230 mil assentados da reforma agrária apenas no ano de 2017. Isto é mais do que o dobro de toda a titulação conferida na reforma agrária até hoje. Até o final de 2018, a meta é que tenhamos 460 mil. Com o título, com a escritura na mão, a gente pode caminhar sozinho. O Paulo leva para a Feira de Cristalina aos domingos entre 20 e 25 caixas de couve, batata, quiabo, cheiro verde e outros produtos que ele cultiva aqui na horta. É uma produção pequena que ele gostaria de aumentar. Para isso, quer ter acesso ao crédito e melhorar os recursos da propriedade. Eu acho que vai ser um divisor de águas e é só esperança. É só esperar que algum dia a gente acesse assistência técnica, crédito, projeto de irrigações. O acesso ao crédito também é um dos pontos centrais do Plano Safra. 30 bilhões de reais vão ser disponibilizados aos agricultores familiares só no período 2017-2018. Os juros são de 2,5% ao ano para a produção de alimentos que integram a cesta básica, como arroz, feijão, tomate, batata, cebola. As taxas também valem para o investimento em produção de energia renovável, irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e também para a produção orgânica e ações de agroecologia. Nas demais linhas, os juros ficam entre 2,5% e 5,5% ao ano. Superamos a crise econômica mais grave da nossa história sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Prodaf. O acesso ao crédito barato, nós todos reconhecemos, é fundamental para o agricultor familiar. É por isso que o governo tem garantido a propriedade da terra ao produtor, portanto aumentando a segurança jurídica no campo. E a região nordeste ganhou atenção especial. Além do programa Garantia Safra, que vai garantir a renda de mais de 1 milhão e 300 mil produtores do semiárido, no caso de perdas ligadas à seca só no primeiro ano, estão previstas ações integradas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável na região. É o maior investimento da história em água para o semiárido nordestino brasileiro, sendo 133 mil, 133 mil e 500 cisternas que beneficiarão 659 mil pessoas com água para consumo e para alimentos. Ao todo, o plano safra plurianual tem 10 eixos para os próximos 3 anos. E o apoio à comercialização da produção também está garantido. O governo vai criar ferramentas para monitorar as chamadas públicas de compra de alimentos da agricultura familiar e integrar produtores com o mercado. A agricultura familiar é quem mais fornece alimentos para o nosso país. E isso está muito vinculado a uma ideia da Constituição, que é o prestigiamento do micro e pequeno empresário. Com a força do nosso campo, com a força do agricultor brasileiro, nós construiremos juntos um Brasil mais próspero e mais justo. E o presidente Michel Temer deu posse, nessa tarde, ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Torquato Jardim discursou sobre os caminhos para o avanço do Brasil e garantiu que vai trabalhar pela proteção dos povos indígenas, contra o crime organizado e pela dignidade humana. O ministro respondeu também a perguntas sobre a Operação Lava Jato e a Polícia Federal. Vamos acompanhar na reportagem. O jurista Torquato Jardim tomou posse como ministro da Justiça e Segurança Pública em cerimônia com a presença de parlamentares, ministros e profissionais do direito no Palácio do Planalto. Ele ressaltou que o ministério é terreno fértil para a afirmação da dignidade humana. Depois da posse, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública garantiu a jornalistas que a sua chegada ao ministério não vai causar nenhuma interferência na Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. Em nenhum momento eu afirmei desconfiança ou intenção de inibir a Lava Jato. Basta olhar as minhas entrevistas. A Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É um programa de Estado, é uma vontade de Estado, é demanda da sociedade brasileira. O ministro também disse que qualquer mudança na Polícia Federal, inclusive na direção do órgão, vai depender de um estudo e de uma conversa com o diretor-geral da Instituição, Leandro Daiello. Junto com o Ministério Público, a Polícia Federal é uma das responsáveis por conduzir as investigações da Lava Jato. O ministro Torquato Jardim ressaltou que o mesmo cuidado e serenidade adotados para realizar mudanças no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, quando assumiu aquela pasta em junho do ano passado, será tomado agora no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Garantir à Polícia Federal os meios necessários à sua operação é simplesmente cumprir a Constituição. O presidente Michel Temer ainda falou sobre o atual momento do país. O Brasil vive hoje momentos de grande conflito institucional. E vive momentos de conflito institucional, precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. Porque a recuperação da institucionalidade significa, precisamente, a manutenção da ordem. Significa, sim, o cumprimento da lei. E nós vamos agora fazer um contato ao vivo com a nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Ela está acompanhando um evento que acontece na Organização dos Estados Americanos, a OEA. E tem mais informações sobre a participação do ministro Aloysio Nunes Ferreira. Olá, Paola. Boa noite para você. Olá, boa noite, Roberta. Eu estou aqui na sede da Organização dos Estados Americanos, anos que fica em Washington, onde acontece a 29ª reunião dos chanceleres da OEA. Essa reunião, ela trata da situação na Venezuela. Lembrando que, nesse mês, o Itamaraty emitiu um comunicado condenando o uso excessivo de força pelas autoridades venezuelanas contra a população civil, que protestavam, contra a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Nesse momento, está acontecendo uma reunião, uma reunião que começou, na verdade, às 3 da tarde. Já são mais de 4 horas de reunião. Está em um período de intervalo, agora em que os chanceleres tentam elaborar um texto em que todos os estados possam concordar para achar uma solução para essa situação na Venezuela. Uma das propostas, que foi a proposta defendida pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, é que seja criado um grupo de contato para mediar essa situação na Venezuela. O ministro também pediu para que não seja convocada essa Assembleia Constituinte. Nós continuamos, então, acompanhando todas as novidades e amanhã eu volto na programação dizendo o que foi o resultado dessa reunião de hoje. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paola. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Repórter NBR. E esta edição termina aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí